Sério? Sério? Olha aqui, olha Tinha uns amigos que dizem que tinha 50 filhos Tudo, vamos filmar então Conhece a casa mesmo É, é, é que o dinheiro é especial É, é especial Ela tem me ajudando aqui também, né? É, com certeza Ela tem me ajudando Acho que ficou bom mesmo Quem reclamar Não Ah Não É, É, Obrigado.